Oi gente, hoje eu vou estar ensinando pra vocês uma misturinha milagrosa que vai estar deixando o seu piso brilhante. Mas antes de tudo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e comentarem mais ideias para vídeos. Então, vamos pro vídeo. Aqui eu vou estar usando esse copo aqui como medição, tá bom? O que a gente vai estar precisando? A gente vai estar precisando de bicarbonato de sódio, esse daqui ó, tá no potinho. Vinagre de álcool, aqui pra vocês verem ó, vinagre de álcool. Não importa a marca, desde que seja esse vinagre aqui ó, transparente e de álcool, deixa eu focar aqui pra vocês ó. Aqui ó, vinagre de álcool, tá vendo? Não importa a marca, desde que seja esse vinagre tá tudo ótimo, certo? Vou estar usando esse álcool aqui ó, o álcool 70, não importa a marca, tá? Pode ser qualquer tipo de álcool, desde que seja o 70, certo? Sem ser pinga no caso. E vou estar usando esse amaciante aqui, ok? É o concentrado, então eu vou colocar bem pouco dele, porque ele é concentrado. Se o seu não for concentrado, você coloca uma quantidade maior. E também a gente vai estar precisando de água, vou encher essa garrafinha aqui, ela tem exatamente 510ml de água. Então eu vou estar enchendo aqui ó, água, a gente vai estar precisando de água, que tem 510ml, certo? Tudo pronto, agora a gente vai estar fazendo a misturinha, vamos lá? Eu vou usar esse balde aqui, certo? Ele não tem nada aqui dentro, ó, vou mostrar pra vocês. E aqui a gente vai estar fazendo a mistura. Eu vou estar colocando a água aqui dentro primeiro. Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, eu vou estar fazendo, é só drogar. Pronto, coloquei a água. A garrafa vazia. Aqui tem a água já, tá vendo? Tá colocando o vinagre, essa quantidade aqui ó. Essa quantidade aqui de vinagre, certo? Vinagre de álcool, aquele lá que eu mostrei no início do vídeo. Tem que ser esse, não pode ser outro, tá vendo ali? Vinagre de álcool. Vamos lá, vou estar colocando essa quantidade aqui dentro. Certo? Agora a gente vai pegar o álcool. Cuidado pro álcool não cair no olho, certo? Aqui ó, vamos estar colocando essa quantidade de álcool. Essa quantidade aqui de álcool, tá vendo? Vamos estar colocando aqui. Agora eu vou estar aqui pegando o bicarbonato de sódio, certo? Vou estar pegando aqui e colocando uma colher. Essa quantidade aqui ó, de bicarbonato de sódio, tá vendo? Vou colocar aqui. Ó. Certo? E agora a gente vai estar colocando o amaciante. Aqui agora é a hora do amaciante. Uma colher também de sopa de amaciante, ó. Ó. Uma colher. Uma colher de sopa de amaciante, certo? Agora a gente vai estar aqui misturando. Deu uma misturada boa. Agora a gente vai estar passando essa misturinha aqui no chão. Então bora lá. Aqui pessoal, esse é o meu chão, o estado que ele tá agora, tá vendo? Ó, não tá muito brilhoso assim, sabe? E agora eu vou estar passando a misturinha aqui pra vocês. Então bora lá. Oxe, mulher. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui pessoal, o pano que a gente vai estar usando pra aplicar o produto no piso, né? Pra aplicar a nossa misturinha. Vou estar colocando ele aqui. Eu troquei o pote pra mostrar melhor pra vocês como é a mistura, como é a cor. Colocar aqui, ó. Vou colocar com a mão da luva pra não estar afetando nada. Usem a luva pra segurança de vocês, ok? Pra não estar danificando nem nada, ó. Vou colocar o pano aqui dentro. Certinho. Vamos estar molhando o pano. O pano já tá úmido aqui com a nossa mistura, tá vendo? Aqui, ó. Vou colocar aqui. E vamos lá. Aqui pessoal, o resultado, ó. Passei no restante da casa. Já secou, ó. Vou mostrar pra vocês como tá brilhante o chão. Olha só. Olha isso. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e comentar o que achou da nossa misturinha. Então, até o próximo vídeo.